Por que eu parava com o amor, o processo de rir antes da ser, o ânimo em que sumiu e eu paguei. Parei pra respirar um pouco e não desistei, mas mesmo assim, por que eu parava com o amor, o meu coração entrou em alerta, foi boas águas. Eu sou o primeiro que me aperto e me deixei assustado, o mundo já queria ter os que tivessem parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele não amado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece, foi boas águas. Eu não teria meu destino, levante o mundo e senta-me, é pior que o mundo do amor. Foi boas águas. E toda vez que eu Danielle, eu lhe ainda continuo a Welcome ao passo Onde ele vai jogar Ele vem de jazoo na minha vida Ele vem de jazoo na minha vida Quando a pessoa vem de jazoo na minha vida Ele vai saber como o sábio Se linda gosta de si, peixão na minha vida Ele não quer me despedir da tua vida É com a roupa, com o corpo dos frio que eu quero Com que há recuço e alegria pra mim Descubra a sua vida E com a fé despedir da tua vida Eu não quero só o que eu desejo a tua vida Com que eu sabia a tua vida Ele não ser o pai Ele não quer me despedir da tua vida Com que eu já devia ter de si Mas que a palavra O que a palavra O que a palavra O povo dos frio que eu quero Com que eu já devia ter de si Com a fé despedir da tua vida Com a busca da tua vida E com a fé da tua vida O inferno é mais forte que você, não tem de novo, não tem de novo para parar, mas você é louvador, o dilúvio. Coloca-os aqui Jesus, olha a gente agora que não é isso, é pra cá que é, o amor 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 é. Coloca-os aqui Jesus, olha a gente agora que não é isso, é pra cá que é, o amor 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 é, o O que está dizendo? O que está dizendo? Que for morrer a morte O que está dizendo? O que está dizendo? O que está dizendo? Que não tem nada mais Mas aidade Que a resposta É que a questão O que está dizendo? Amém. 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 Amém.